Se ela passar nesses dois testes, o DNA dela vai ser colocado então lá. E a mãe dele tem o sobrenome do meu marido. Porque a hora que eu descobri... Meu Deus, eu sou tapaguete. Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. E hoje eu vou mostrar pra vocês a terceira versão do meu teste de DNA. Já teve então duas atualizações desde a primeira vez que eu fiz, que foi faz dois anos e meio. E eu achei que essa foi a melhor até agora. O resultado ficou melhor. Nessa versão de agora, eles organizaram mais cronologicamente. Coisa que antes eu acho que estava meio bagunçado. Mas agora eles separaram então. De 50 a 300 anos atrás e de 500 a 1.000 anos atrás. Então olhando pro resultado, tu consegue saber se é uma coisa recente ou se é mais antiga. Os resultados anteriores, eu acho que pra quem não estudava genealogia, que simplesmente pegou o resultado, ia ficar completamente perdido. Pode confundir muito. Pra mim, não foi surpresa, porque eu pesquiso genealogia e eu já sei as origens da minha família. Então eu conseguia entender e também eu fui estudando as migrações pra conseguir entender melhor o que eles queriam dizer com isso aí. Mas embora eu saiba a minha origem recente, eu tinha interesse em saber mais sobre o lado do meu avô paterno, que é o único dos meus avós que é brasileiro, que eu não tinha muitas informações sobre ele. Nem ele sabia muito sobre a família dele. Então é o que eu continuo pesquisando até hoje. É o que me motiva mais. E agora descobri uma segunda curiosidade muito doida. Quem viu esse vídeo aqui já vai entender. Minha mãe e o meu marido têm algum ancestral em comum lá na Itália. Eu já tô pesquisando, eu tô em 200 anos atrás. Eu sei que as nossas famílias eram vizinhas lá, mas eu não consegui encontrar o ancestral comum ainda. E detalhe, eu não tenho nada em comum com o DNA dele. É só a minha mãe e o meu marido. Eu não herdei esse trechinho da minha mãe, que me ligaria ao meu marido. Então eu e o meu marido não somos parentes genéticos. E eu tô em contato com vários parentes genéticos aí. Tem uma pessoa na França, um francês, que tá me ajudando muito, que ele é do lado da minha mãe. E do meu marido também. Ele é parente dos dois. E eu escrevi pra ele, eu disse, olha, tu tem alguma pista pra me ajudar a descobrir esse mistério. Resultado! Essa pessoa, esse francês, ele tem o sobrenome da minha bisavó materna, toda materna, assim, do lado da minha mãe. Que é o pai dele. E a mãe dele tem o sobrenome do meu marido. E eles são da Itália, do norte da Itália. Então é uma coisa, assim, muito doida. E o interessante é assim, ó. O meu pai também tem a mãe da mesma região do norte da Itália. Mas o meu pai e o meu marido não são parentes genéticos. É só com a minha mãe mesmo. Então, se vocês quiserem me acompanhar nessa busca pela solução do mistério de quem é o ancestral comum entre a minha mãe e o meu marido, que certamente está na Itália, se inscreve no canal, porque é a hora que eu descobrir. Meu Deus do céu tá foguete. Desde o último vídeo eu já avancei muito nas pesquisas. Então eu consegui completar bastante as nossas árvores genealógicas. Eu tenho uma parente biológica que ela tem 28 mil pessoas na árvore dela. A hora que eu conseguir linkar com ela, imagina só, vai até Adão e Eva, né? Só que eu não consegui linkar com ela ainda. Ou eu sei que o meu pai é parente do pai dela, mas nós não conseguimos fechar ainda onde tá a ligação. Então é assim, a gente vai pesquisando, vai pesquisando. Às vezes consegue encontrar uma pessoa que vai, no caso dos meus filhos, que é pelo lado do meu marido, eu acho que foi umas, não sei se foi 15 ou 17 gerações pra trás dos meus filhos. Imagina só, tá lá em não sei que ano já. Tu vai alimentando a árvore genealógica, né? Eu agora comecei a colocar no FamilySearch, porque eu achei que ele é gratuito pra começar, ele não fica tentando te obrigar a pagar nada. E ele consegue linkar com outras pessoas. Tipo, o Ancestry tu tem que pagar, né? Pra conseguir ter acesso a outras coisas. Todos esses outros sites que fazem teste de DNA, eles querem te obrigar a pagar alguma coisa pra acessar a parte de genealogia deles. Então eu achei melhor o FamilySearch. Mas vamos lá ao resultado, então. Como eu disse, nas duas primeiras eu achei que ficou mais genérico. E nesse aqui eu achei que eles especificaram melhor algumas partes. Eles organizaram melhor e especificaram mais. Por exemplo, antes só tinha Itália. Agora eles separaram Norte da Itália e Sul da Itália. Então o meu resultado já apareceu direto como Norte da Itália. Tem algumas outras que sofreram pequenas mudanças também. Eu sei que eles atualizaram a parte de Inglaterra, Irlanda. Irlanda não é o meu caso, mas... Eles vão assim se aprofundando em algumas regiões. Então eles vão colocando mais estudos pra dentro. Mais pessoas na base de dados deles, né? E isso vai enriquecendo o resultado e ficando mais preciso. Todo vídeo de atualização eu dou uma explicaçãozinha, então. E hoje eu vou falar sobre como funciona o painel de referência, tá? Então eu vou mostrar antes o resultado que vocês vieram aqui pra saber disso, né? E eu vou explicar um pouquinho como é que eles escolhem o DNA das pessoas pra manter no banco de dados, pra quando eles pegaram o teu DNA eles irem lá comparar com essas pessoas. Mas vamos mostrar meu resultado antes. Se fosse seguir ao pé da letra, meu sangue é certinho. 75% do Norte da Itália e 25% brasileiro. Olha, dessa vez então ficou bem próximo. Tá aqui, ó. 69% Norte da Itália. França, 5%. Antes tava bem alto, né? Deixa eu até pegar o anterior ali, ó. Antes tava 24%, ficou dividido aqui, tava bem confuso. Europa Germânica, 5%. Indígena, aqui. Do Sudoeste da América, 5%. Inglaterra e Noroeste da Europa, 4%. Portugal, 3%. Gales, 2%. Chipre, 2%. Antes isso aqui tava como Grécia. Depois eu vou fazer um comparativo, tá? Ahn, tava aqui, ó. Grécia, isso aqui foi dividido. Balcãs, 2%. Norte da África, 1%. Indígena da América Central, 1%. Camarões, Congo e Povos Bantu do Oeste. Antes, tava como Povos Bantu do Sul, ó. Tava até marcada aqui diferente, ó. O mapa. E tava do Sul aqui, ó. E agora, olha aqui o mapa como era. E olha como tá agora. Então é por isso que vai havendo essas mudanças. Eles vão modificando as áreas que eles vão estudando. Eles vão conseguindo amostras de DNA diferentes. Eu vou explicar pra vocês, então, como é que funciona o tal do painel de referência, que é o que eles usam pra comparar o nosso DNA com o banco de dados deles. Eu vou ler aqui o que eles dizem no site deles. Então, sobre o painel de referência deles, no caso do AncestryDNA, que é o meu. Ó, painel de referência. As pessoas precisam ter um longo histórico familiar em um só lugar. Então, são aqueles povos que ficaram muito tempo num só lugar. Porque daí eles vão ter mutações genéticas que caracterizam aquele lugar em específico. Como eu já expliquei no vídeo anterior, esse aqui, da parte 2, os humanos caminharam pelo mundo, né. O ser humano tem origem na África e, a partir de lá, saiu andando pelo mundo. Cada um seguiu um caminho diferente. Nós temos inúmeros ancestrais. Tu tem 4 avós, 8 bisavós e vai fazendo tudo vezes 2. Tu vai ter lá em cima, não sei quantos, muitos ancestrais. E cada um desses ancestrais deixou uma marquinha no nosso DNA. Alguns povos ficaram muito tempo nesses lugares. Alguns povos nunca saíram da África, por exemplo. Estão lá até hoje. Então, eles conseguem selecionar esse DNA dessas pessoas e comparar com as outras, porque eles sabem que aqueles povos só ficaram lá. Porém, tem que ter duas características para esse DNA ser usado para o painel de referência. Tem que ter, claro, a etnia confirmada pelo DNA. E tem que ter uma extensa documentação que prove o histórico familiar dessa pessoa. Se ela passar nesses dois testes, o DNA dela vai ser colocado, então, lá. Como uma amostra específica daquele povo. Eles dizem que não é fácil entrar nesse painel de referência. E eles separam também nesse resultado. As regiões baseadas no painel de referência e as regiões baseadas em comunidades genéticas. Que é o meu caso, que eu não falei para eles aí que eu sou brasileira do sul do Brasil e italiana do norte da Itália. Eles descobriram sozinhos. Eu não informei isso. Então, como eu sempre digo, não é um resultado fixo. Isso muda. É esperado que se mude. E não dá para tentar fazer um teste de DNA. Como já me perguntaram. Ah, eu vou fazer um teste de DNA para ver se eu tenho DNA italiano para fazer cidadania italiana. Não, gente. Isso não é uma coisa fixa. Tu não pode confiar nisso para ir fazer cidadania italiana. Cidadania italiana é outro assunto. Tem que ser por documentação. Tem uma playlist aqui. Então, isso é uma coisa que muda muito. Aqui está um comparativo dos meus resultados. Então, essa é a primeira versão. Que foi logo que eu fiz. Aqui foi depois da primeira atualização. E aqui essa última atualização. Como vocês podem ver aqui, o que fica mais fixo são os continentes. Europa, indígena, que seria Américas. E África. Isso, então, para quem faz por curiosidade, é o que é o mais confiável, digamos. O restante vai variar conforme eles forem mudando as atualizações. Não dá para se apegar nesses detalhes aqui. Isso aqui sempre vai variar. Tu só vai saber teus ancestrais, com certeza, se tu fizer a pesquisa genealógica. E façam. Eu estimulo todo mundo a fazer. Eu acho divertidíssimo. Tu vai encontrar coisas muito interessantes. E registra. Deixa registrado. Se não souber como começar a pesquisar, tem vídeo também. Vou deixar aqui. Começa perguntando para as pessoas ao teu redor e segue essas dicas aqui. E registra, para deixar para as gerações posteriores. É isso, então. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.